O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai apurar o aumento no preço dos combustíveis durante a transição do governo federal. Mesmo sem nenhum reajuste nas distribuidoras, o aumento do preço dos combustíveis nos postos foi verificado em diversos locais a partir do último final de semana. Segundo o CAD, as altas mais evidentes foram no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e no Distrito Federal. No pedido de abertura de inquérito, a Secretaria-Geral do órgão sugere que houve prática semelhante à formação de cartel, quando o mercado adota as mesmas práticas comerciais. Nesse caso, uma articulação dos postos para aumentar os preços diante da expectativa do fim da desoneração de impostos sobre os combustíveis. Em meio à crise no mercado internacional, o governo tinha suspendido a cobrança de tributos federais no ano passado para reduzir os preços. A medida vigorava até 31 de dezembro, mas foi estendida por nova medida provisória assinada pelo presidente Lula. O secretário nacional do consumidor, Vadir Damus, mandou notificar postos e informou que se até o final da semana os preços não retornarem ao patamar anterior, as entidades do setor de distribuição de combustíveis serão convocadas para dar explicações em Brasília.